isso aí é molinho rapaz, depois que passar do grosso aí já era tu vai ver aí, na hora que acabar esse pedacinho de concreto aí vai ficar só o filé tá mexendo aí já tá mole ficou só o filé para o magão que agora já tá só molinho agora era bom era jogar esse entulho bem para cá ó fazer um monte aqui é que aí depois vai ter que nivelar o piso e tal vai dar certo agora vai menino o magão só queria uma ajuda dessa aí mas aí o homem não arrumou era não magão agora dá certo valeta do alimento agora vai meio-dia tá pronto aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí